Uma coisa é verdade, este gajo tinha mil e um nomes e mais uns quantos para chamar a mulher. Portanto, Cartas de Guerra. E este é o primeiro filme português que eu estou a rever... a rever? Que eu estou a analisar neste canal. E é pá, realmente eu gostava de dizer que começava numa nota melhor, mas não é o caso. Este filme é daqueles que claramente não é para toda a gente, nem foi feito a pensar para estar num cinema. É um filme que é feito para correr festivais e eu sei que ele foi a festivais. E aí faz todo o sentido porque tem muita direção muito artística e tem muita escolha de diretor, vamos dizer assim, que é pá, funciona para a visão do diretor, mas não funciona totalmente para uma pessoa como quem está a ver o filme. Porra, engasguei-me. Portanto, neste filme seguimos a história de um médico que está na guerra em África e a história de toda ela é narrada através das cartas que ele escreve à mulher. E a narração está excelente e, a meu ver, tanto ele como ela fizeram papéis brutais a narrar os textos e a voz dela dá um toque muito diferente ao filme porque, pá, aquilo é mainly man, tipo, é a festa da mangueira que na guerra, tipo, só eram homens. Tirando as tribos que um gajo vê lá e aí sim tem mulheres, mas pronto, é diferente. Isto é um filme que é muito lento e o pacing do filme é muuuito lento. E a verdade é que eu dava altura no filme e estava dizendo onde é que isto vai e como é que isto vai acabar. Tipo, é um filme que não... não é um filme básico, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo o filme também não é daqueles filmes que dizem, ui, 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 olha para mim, eu sou tão artístico, ui, ui, sou tão intelectual, ui. Não é desse, mas ao mesmo tempo perde-se ali um bocado no meio dos dois campos porque é assim, ele acaba e é do género. Pois, eu tenho que acabar desta maneira porque não fazia sentido acabar de outra maneira. Mas eu também admito que no filme acabou foi género. Ah, é assim? Pronto, está bem. Para quem está a ver isto, parece que eu estou só a falar mal do filme, mas não é verdade. O filme também tem qualidades redentoras, óbvio, e o filme tem uma escolha muito específica que é, todo ele é preto e branco e é muito preto e branco. Tipo, as cores são muito carregadas, especialmente os tons mais escuros. E, especialmente, em Paisagem Noturna, funciona o by the way porque, tipo... Tanto funciona a favor deles enquanto camera crew, porque no escuro há muito promenor que se perde no nosso olho, como ao mesmo tempo, tipo, há uma sequência, por exemplo, que têm com trovoada. E isto, pelo que me disseram, foi mesmo filmada em África. E, pá, a trovoada e com as pessoas em silhueta, tipo, têm planos lindíssimos. E isso é um ponto extremamente a favor que é, mesmo em Pantibarão que é capaz de se perder alguma... da magia da paisagem, tem paisagens lindas e tem planos brutalíssimos. Mas, again, também tem planos que podiam acabar, tipo, 5 segundos mais cedo. Fazia, tipo, um bocado mais sentido que era o género. Panning. Panning. Continua. E foi ele. E continua. E, na altura, era o género. Ok. Isto é quase, tipo, I don't know where this is going, but ok. E tem vários planos assim. Tipo, tem vários planos que têm, a meu ver, tiveram um bocado de... demasiado tempo de antena. Havia planos que eram longos, mas faziam sentido. Porque, no background, estava uma carta a ser narrada. Mas havia outros em que já não havia, tipo, simplesmente barulho nenhum. Sem ser o barulho de fundo, vamos dizer assim. E era extremamente longo. E, à altura, já era, ok, next. Já vimos tudo o que tínhamos a ver. Vamos para a próxima. Uma coisa que o filme realmente fez bem foi também mostrar a época em que viviam. e desde do rádio passar emissões da época, ou os costumes que os povos tinham lá, as tribos. Aliás, não, os povos. Aos costumes que as tribos tinham lá. Tipo, ao mesmo comportamento das pessoas. Meio todo o sentimento e esteve muito bem capturado. Mas, again, tipo, não é isso que vai fazer alguém ver o filme. E este não é um filme que eu realmente possa aconselhar alguém, tipo, olha, vai ver este filme. Até porque é um filme português e, tipo, a nós, para apoiar o que quer que seja, tipo, em Portugal, é do gente, tipo, esteja aqui, esteja ali, esteja... É horrível. De verdade seja dita que é. Podiam ter feito uma distribuição melhor. Pá, não, não, punham à tarde só. Mas punham a haver em mais sítios. Que não é o caso. Tipo, eu tive que ir ali ao Moreiras porque era o único sítio que havia, nós. Ou era isso ou ia, tipo, ao El Corte em inglês, mas nem sei o que é que é aquilo. Acho que é Cinema City ou o que quer que seja. É um filme que supostamente é de guerra e, tipo, não tem, assim, tanta sequência de guerra em si. Fala muito sobre isso. E, obviamente, tem lá sequências de piu-piu-piu, de tiros. E vês o pessoal, tipo, a sangrar e vês o pessoal a morrer. Mas não é isso a informação que tu laves do filme. O filme é muito mais o amor incondicional que aquele médico tinha pela sua esposa. E, com as cartas, eram a única coisa que o faziam, tipo, quase seguirem em frente naquela guerra. Tipo, a cada altura, tipo, que ele já não lhes faz sentir nenhum a estarem lá. E, tipo, é um caso que é assim, vejam o filme, para perceberem, mas é um filme que tem de estar mesmo muito virados para verem aquilo. E é um filme que, claro, tá, é longo para o que é. O filme podia ter sido cortado para aí uma meia hora sem problemas nenhum. Que é um filme que, a gente até foi ver no intervalo, tipo, para saber, é um filme de 105 minutos, tipo, em que lhe podiam cortar uma boa meia hora sem pôr da manhã. Tipo, ficava um filme de uma hora e dez, tipo, perfeitinho. Mel. Deadpool tem uma hora e picos, tipo, também não vai perder absolutamente nada. Ganhou por aí. Neste caso teria sido a mesma coisa, tipo. É bom ver um filme português que realmente teve um belhas maior e teve um empreendimento maior. Tipo, tem muitos atores, tipo, filmado on location, com o cuidado das coisas de época serem de época. Mas, é pá, eu não consigo dizer que este filme vale-lhe a pena ver. Tipo, não. É um bom filme, tipo, para quem gostar mesmo deste género muito específico, que não é o meu caso. Fui da restão porque há um amigo da Tânia que estava neste filme. E, é pá, o filme caso não fosse assim, tipo, para verem um filme português, tipo, que vale-lhe a pena. E que se vocês vão curtir, tipo, é, vejam o Capitão Falcão, que essa merda é brutal. Esse sim é um filme português, tipo, é um filme português, tipo, é um filme português há uma vez feito. Portanto, este é um filme muito específico, com target muito específico. E lá está, e como disse há pouco, eu não sei se eles tentaram ser aquele snob do artístico, mas ao mesmo tempo não me pareceu. Portanto, é um filme muito complicado se fazer uma review porque é um filme muito parado, mesmo muito parado. E é um filme muito, muito narrado. Portanto, é, eu nem sei que vos digo em relação a isto, é um filme muito específico, guys. E lá está, tipo, quem quiser veja, quem não quiser não veja, mas vão mesmo ao vosso risco. E, tipo, seja em casa, seja na net, tipo, vejam quando estiverem mesmo muito virados para o dia, porque é um filme muito estranho de se ver. E é um filme que muito provavelmente o pessoal estiver a ver em casa, tipo, vai-me já mandar uma queca porque da altura vai-se aborrecer com isto. E pronto, maldinha, tipo, por hoje é isto. O filme, quase ninguém deve ter visto. Acho que só eu e Atalha devemos ter visto este filme. Mas já sabem, se curteirem do vídeo, like. Se não curteirem do vídeo, dislike. Se curteirem do vídeo, like, share, subscrevam o canal. Eu sou o Frutas e na malte. E aí E aí